Quando a gente era criança, a gente ouvia e repetia. Assim adquirimos fluência em nosso idioma materno. Agora somos adultos, mas o processo de aprendizagem é o mesmo. Primeiro falamos e repetimos. Depois lemos e escrevemos. A estrutura do inglês é adquirida naturalmente. Não é preciso ficar decorando regras gramaticais. O aluno costuma ficar inibido ao falar inglês. Há sempre o medo de errar. Não tenha medo de errar. Seja o mais natural possível. Uma língua não se aprende de uma forma racional. Através dos nossos erros é que nos aprimoramos. Quanto mais à vontade o aluno ficar, mais cedo dominará o inglês. Se existe alguma mágica para se aprender inglês, esta mágica chama-se prática. Não acredite em métodos miraculosos. O aluno vai jogar seu tempo e dinheiro fora. Estude o inglês seriamente. Inglês não é apenas um cursinho que o aluno faz. Muitos alunos se condenam por traduzirem para o português. Isso é absolutamente normal no início. Aos poucos o aluno irá se familiarizar com o inglês. A automatização do inglês, sem precisar pensar em português, virá com o tempo. A prática é o mais importante. Com este som, fazemos os números ordinais. Coloque a ponta da língua atrás dos dentes superiores. Somente a ponta da língua. Faça pressão com a ponta da língua. O ar sairá pelos lados da língua. Exemplo. Pronuncie a palavra thank. Aprenda primeiramente a fazer o som th. E depois fale a palavra toda. Thank. Em frente a um espelho, veja se a ponta da sua língua está atrás dos dentes superiores. Não use os lábios inferiores. Treine bastante até conseguir fazer este som. Cada língua tem sua própria característica. É importante juntar as palavras quando falamos o inglês. Conseguimos isso através da prática. A língua escrita é muito diferente da língua falada. Por exemplo. Where are you from? Assim se escreve. We're from. Assim falamos. Como é? Este som cria muitos problemas para nós brasileiros. Este som não existe em português. Precisamos aprendê-lo. Faça o som i. E tensione a boca. É um som forte, tensionado e rápido. No início exagere um pouco. Faça i. Vejamos a diferença entre bete e beat. Para nós brasileiros é fácil falar a palavra bete, porque não é preciso tensionar a boca. Bete, mulher vulgar. Beat, praia. Geralmente em vez de falar beat, as pessoas falam bete. Pratique até conseguir fazer o som i, correto em inglês. Muitas pessoas passam vergonha por não pronunciarem este som corretamente. Outros exemplos. Shed. Fezes. Sheet. Folha de papel. Pés. Urina. Pis. Pedaço. Viu como é importante aprender logo a fazer este som? Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar sua opinião. Obrigado. Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar sua opinião. Obrigado. Obrigado.